Neste outro grave acidente da BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida, próximo à antiga sede do Cicelli, praticamente no mesmo horário do acidente em frente à Havan, um Fiat Fiorino bateu forte de frente contra uma carreta que vinha no sentido Coronel Vivida a Pato Branco. Após a corisão, a Fiorino ainda capotou e seu condutor ficou preso nas ferragens do veículo. O corpo de bombeiros utilizou os equipamentos desencarceradores para retirar o motorista das ferragens do Fiorino, que ficou destruída. O motorista sofreu ferimentos graves e, após muito trabalho dos bombeiros, foi retirado das ferragens e conduzido para a casa hospitalar de Pato Branco. Segundo informações informais do motorista da carreta, o condutor da Fiorino veio de frente e bateu forte, não havendo tempo de qualquer reação do motorista, que não conseguiu evitar a violenta colisão. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local. O corpo de bombeiros foi acionado para o atendimento entre uma colisão entre um caminhão e um veículo, no caso um veículo de transporte, ele que estava transportando pães, alimentos, gêneros alimentícios, o qual acabou pegando de raspão no caminhão e acabou capotando logo na sequência. Essa vítima estava encarcerada, teve uma dificuldade para retirá-la de dentro do veículo. Após um período de trabalho, conseguimos transportá-la para o hospital. Qual o estado de saúde da vítima? A vítima estava em estado grave, até o momento ela respondia aos sinais enquanto estávamos trabalhando. Após a verificação da equipe do SAMU, que também prestou apoio nessa ocorrência, foi levada até o hospital para atendê-la da melhor forma possível.